O Tribunal de Contas da União disse que a fala do Presidente da República estava incorreta. Vamos ver o que o Presidente fala. Roda aí, vai lá. A questão do equifro, eu e o TCU de onde? O TCU está certo. Eu errei quando falei tabela. O certo é acordo. O que acontece? Tem uma lei complementar do ano passado que diz que a distribuição de verbas do governo federal para estados levava-se em conta alguns critérios. O mais importante era a incidência de Covid. E o próprio TCU dizia o quê? Que essa lei complementar poderia incentivar uma prática não desejável da supernotificação de Covid para aquele Estado ter mais recursos. A tabela que ele fez fui eu, não foi o TCU. Então, o TCU acertou em falar que a tabela não é deles. A imprensa usa para falar que eu fui desmentido o tempo todo assim. Mas não tem problema. O que ele jogou para a imprensa é equívoco, não é, Zezinho? Elivaldo, olha, o que aconteceu ontem foi o que aconteceu ontem. O presidente gravou ontem de manhã naquele chiqueirinho ali, sei lá, aquele povo que vai lá todos os dias, que é onde ele se comunica, e todo dia ele vai lá e dá pauta para a imprensa. E aí ele gravou um vídeo, olha, olha como é arriscada a fala do presidente. 50% relatório do TCU, quer dizer, a fala do presidente. Ele afirmou que o TCU tinha falado que só 50%, os outros 50%. O que aconteceu? Os deputados, bolsonarista, o gado fiel dele na internet, todo mundo começou a espalhar esse vídeo. E tem aquilo como verdade. Porque é isso que acontece. É uma maneira que nós temos que ter cuidado, principalmente o presidente. Ele tem que ter cuidado com o que ele fala. Está aí agora, desmentido pelo TCU. Agora, bom que ele reconhece o erro, né? Isso é muito bom. A sequência, o bispo vai falar, mas vamos ver o outro vídeo da sequência, número 2. É onde ele diz que as mortes sobem a cada ano. E segundo o presidente, ele afirma que isso eleva o índice de repasse aos estados. Roda aí, pode ir o seu número 2. Se vocês olharem a tabela de mortes, tabela oficial de mortes, de 2015 para cá, ano após ano, sobe o número de mortes em relação ao anterior. 5%, 7%, 8%, 15%, varia por aí. Se você tirar o número de mortes por Covid o ano passado, são mais ou menos 200 mil, de 2019 para 2020, não teríamos um crescimento do número de mortes. Teria um decréscimo. Seria um crescimento negativo. Então, isso leva a um indício enorme no sentido de que houve, sim, supernotificação pela prática indesejável, apontada por acordo do TCU, que isso poderia acontecer para governadores conseguirem mais recursos. em cima disso, para justificar tudo, por parte de alguns estados, com toda a certeza, os lockdowns, as polícias de fechar tudo, as polícias de toque de recolher, para justificar. Olha, meu estado está morrendo muita gente, então, muita gente, e são supernotificados, e eu tenho que justificar em cima disso. O que a gente vai fazer agora? Estava conversando agora com o advogado Geraldo União. Vem tomar café comigo aqui. O que o governo pode fazer? Via advocacia Geraldo União, fazemos uma investigação em cima disso. E a CG? Agora, a CG ou não? Desculpa aqui. A controladoria Geraldo União fazer, então, um trabalho em cima disso aí. Agora, está mais do que... É um indício fortíssimo. Então, vocês devem ter visto muitos vídeos no WhatsApp de pessoas falando, meu pai, meu avô, meu tio, meu irmão, não morreu de Covid. Também muitos vídeos no WhatsApp, dizendo, olha, estão supervalorizando o número de mortos para receber recursos. Falavam até em valores que se recebiam por cada pessoa. Depois dessa fala do presidente, eu passo a acreditar que isso é verdade, bispo. Eu também. Eu acho que tem a ver, sim. As pessoas, qualquer coisa, colocavam lá Covid-19. E você sabe, Edivaldo, infelizmente, tem muita coisa debaixo desse tapete. A questão do custo que isso tinha, do patrocínio, tanto do governo para os funerais, essa coisa toda. Tem muita sujeira debaixo desse tapete. Rapaz, não tem tapete. É fechar os olhos e dizer que estão fraudando a pandemia, que a pandemia não existe, que os números não existem. Isso é vergonhoso. Nós estamos no meio de uma pandemia... Ninguém está dizendo isso. Não, não, espera aí. Nós estamos no meio de uma pandemia. Tiveram um monte muito pelo contrário. Hoje tem dados que 40 mil óbitos não foram notificados. Os números já eram para estar acima de 500 mil. Agora, é algo, no momento desse, é algo irresponsável. O presidente reconhece o erro. E depois ele vem se justificar. São o quê? Aí o gado fiel pega essa fala e começa. Não, tem que investigar. Tem que investigar os governadores. Porque são notificados. Isso é um crime. Não pode esconder debaixo do tapete. A fala do presidente, eu já falei, é ruim. Ele reconhece, ao mesmo tempo ele joga a dúvida no ar. São atos políticos. Zé, você sabe que no dia que Jesus foi traído, Pedro, quando estava na fogueira, ele foi reconhecido pelo jeito que ele falava. E pelo jeito que você fala, eu vejo que você é um esquerdista. Você chama até agente de gado. Gado fiel. Está usando gado fiel, que é o que o pessoal chama. Chama o Bolsonaro de boas e agente de gado. Todo mundo que não fala a língua deles, todo mundo que não concorda. Gente, tem filmes, tem declarações de famílias que gritavam na beira do cemitério dizendo, meu filho não morreu de covid, meu pai não morreu de covid, minha mãe não morreu de covid, meu irmão não morreu de covid. O que você vai fazer com esse grito? Vai dizer que é mentira? Uma única filmagem que o Cabrini foi fazer, ele teve umas 10 pessoas que gritaram lá. E isso foi porque ele estava só filmando naquele momento. Então você faz o cálculo de quantas pessoas foram diagnosticadas no seu laudo do memorial fúnebre, tem outro nome, é o laudo fúnebre, dizendo lá, certidão de óbito, dizendo, olha, é covid e não é covid. E muitos que vieram a falecer também, mas entraram com covid no hospital, mas por conta das comorbidades, da pressão alta, depois de um mês, já não contagiavam mais, já não tinham mais o vírus, mas vieram a morrer, vieram a morrer de outras doenças. E ninguém fala isso. Esse é o grande problema dessa nação, jogar sujeira debaixo do tapete. E quando eu falo que tem sujeira debaixo do tapete, eu estou falando a realidade. Tem muita gente levando dinheiro com isso. Tem muita gente ricando com isso. Tem muito desvio de verba em todos os segmentos. E tem muita gente interessada em que muita gente morra de covid, porque covid é um enterro rápido, ele cobra o mesmo valor e o enterro é rápido. Joga lá no saco, põe dentro da urna fúnebre e vai direto para o cemitério e joga lá no buraco. E ninguém pode fazer nada. Essa é a grande realidade, meu amigo.